Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que encontrem vocês também com a paz do Senhor, tá bom? Olha, hoje quero dizer que estou muito feliz, muito grata ao nosso Deus, porque Ele é bom e as misericórdias dEle duram para sempre em nossas vidas. Quando Ele diz na palavra dEle que, para a gente olhar o lírio dos campos, que eles não fazem nada, né, não tecem, mas mesmo assim Ele cuida muito bem, eu pego para mim essas palavras, eu me emociono porque eu sei que eu tenho um Deus maravilhoso, mesmo sendo falha e pecadora que sou, mas mesmo assim Ele escuta a minha oração e sei que escuta a oração de cada um de vocês, de um modo bem especial. Então, gente, hoje eu quero mostrar para vocês como estão as minhas plantas. Foi feriado, né, sexta-feira, foi feriado, dia 21 e também o aniversário do meu filho, né, meu filho mais velho e nós saímos, né, nós viajamos, fomos para um lugar aí que não tinha internet, né, foi muito bom para descansar a mente, né, foi um lugar maravilhoso, já tenho até vídeos aí desse lugar, que é a Campo Oeste e nós ficamos lá três dias, hoje é segunda-feira, estou gravando segunda, provavelmente esse vídeo vai na terça, tá bom? Mas eu estou aqui molhando as minhas plantinhas e vendo como Deus é maravilhoso. Eu estava lá, quando eu saí, eu pedi a Deus, né, para cuidar das minhas plantinhas, porque eu me preocupo muito, às vezes eu fico sem querer sair por causa das minhas plantas, né, mas a gente tem que confiar nesse Deus maravilhoso, porque tudo é dele, né, nós não temos nada, nós somente somos mordomos, nós estamos aqui para cuidar do que é de Deus, né, e eu até furei algumas garrafas, contando aqui um pouquinho dessa história, né, eu furei algumas garrafas para colocar em algumas plantas que são mais frágeis, né, elas não suportam dois dias sem água, geralmente eu molho de dois em dois dias, né, e quando eu vou molhar, mesmo de dois em dois dias, elas estão bem murchinhas, né, elas ficam bem feinhas mesmo. E eu quero mostrar para vocês que eu estou aqui, ó, essa parte aqui já está toda molhada, estava molhando aqui, mas, gente, molhei essas aqui, mas não tinha diferença nenhuma de quando elas estão, deixa eu mostrar um pouquinho ali, quem é que está roubando as minhas, olha, o Nino, gente, eu aqui falando com vocês e ele ali, ó, tirando as florzinhas, por isso que não está crescendo do meu crisântemo, mas, Nino, não faça isso, tá, Nino? Não faça isso, porque elas são muito lindas, tá, Nino? Nino, Nino, não pode fazer isso, tá bom? Não faça isso, eu não gosto, certo? Não fica chateado, nem fica com raiva, ó, a raiva dele, ele fica todo, ó, é, Nino? Ai, gente, com sede, olha, bebendo a água que fica ali nas folhas, ó, vou já já ver se eu consigo colocar água para ele, já já, eu acho que ele bebe aqui, ó, que pena, e eu brigando com ele, achando que ele estava aqui comendo, né, as minhas plantas. Então, gente, deixa eu voltar com vocês aqui, porque eu fiquei com medo de ele estar comendo aqui, ó, porque ela está aqui, ó, com alguns botõezinhos, ó, e eu estou amando isso aqui, porque ela já já vai estar com flores, eu já já vou botar também água para o Nino. E, gente, voltando aqui, falando para vocês que não murcharam nenhuma flor das minhas plantas, eu já vi aqui, já olhei para alguns lugares para ver se tinha chovido, né, esses dias, não choveu, olha aqui, essas aqui, eu não molhei ainda, ó, está tudo seco, vocês veem, ó, estou aqui até com a mangueira, não molhei ainda, olha, como Deus é maravilhoso, essa aqui mesmo, ela murcha facinho, essa aqui não fica um dia, gente, ó, ela fica bem murchinha, o meu, então, esse aqui, então, nem se fala, ó, você vê que eu não molhei ainda, ó, tá, as folhas estão secas aqui, ó, olha como ele está lindo, gente, esse aqui, todos os dias, praticamente, eu vou jogar um pouquinho de água nele, e já são, hoje já são, segundo, se eu ver, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, segundo, três, quatro dias, na verdade, né, e estão do mesmo jeito. Aqui, a minha finca também, porque ela está no balde, ela não fica muito sem água, ela murcha demais, fica bem feinha, quando eu fico dois dias sem molhar ela, olha só, gente, que Deus maravilhoso, como não amar um Deus maravilhoso desse, olha só, essas aqui, eu não molhei ainda, esse aqui também, esse trevinho também, ele fica bem feinho, cai as folhas quando eu não molho, olha aqui, os meus coleus também, todos eles viçosos aqui, ó, do mesmo jeito, ah, meu Deus, como tu és bom, como é maravilhoso, o Senhor diz na palavra dele que a gente precisa confiar, né, confiar e crer que ele pode todas as coisas, então, eu vou voltar aqui regando, né, porque como já tem, já tem quatro dias sem molhar, eu vou precisar molhar, né, olha só, então, eu quero aqui agradecer, né, através desse vídeo aqui, agradecer ao meu Deus, que tudo pode, meu Deus, que quer fazer o que é melhor pra nós, mas nós, às vezes, é que não deixamos, nós é que não confiamos, né, e quando saímos e cremos que ele vai fazer a diferença, a obra, então, ele faz por completo, então, muito obrigada, Senhor, porque cuidou aqui do meu jardim, nesse lugarzinho perfeito aqui, que o Senhor me deu, pra eu cuidar, e, gente, confio no Senhor, tá bom? Então, vamos lá, e, olha só, como está aqui de acerola, já tá até, já é dez horas, gente, eu cheguei e fui dar uma arrumada ali na casa, e é muita coisa quando a gente sai, né, então, eu vou depois estar colhendo aqui as acerolas, que estão bastante bonitas, ó, olha só, muita coisa bonita, vou terminar aqui, senão, dá hora que eu não termino, tá bom, gente? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês por estar aqui também, e quero desejar esse dia, que esse dia seja um dia de paz, um dia na presença do nosso Deus, esse Deus que tudo pode, esse Deus que ama a cada um de vocês por completo, tá bom? Olha só, voltando mais aqui, quero mostrar, olha só o trevo, gente, esse trevo aqui não suporta sol nenhum, olha como ele tá lindinho, olha, Deus maravilhoso, obrigada, então, um beijo a cada um de vocês, continue aqui assistindo os meus vídeos, e até breve, até o próximo vídeo, tchau, tchau!